Vou falar uma coisa, tá? Primeiro bom dia pra todo mundo aí Sofrimento, bicho Mas eu só quero deixar registrado que a gente trabalha, a gente se lascando e tudo Mas a mecânica nunca sai de você, bicho, ó E a gente curtindo aqui e aparece as peças pra dar uma olhadinha Só pra não esquecer, pra falar que a gente tem que pensar no trabalho, entendeu? É da hora Olha, só pra relembrar do que gosta